Fala, galera! Aqui é o Jorge Gustavo, eu sou analista do TRF da 4ª Região e nesse vídeo eu quero conversar com vocês a respeito da situação do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal e Territórios, porque eu vejo que nós temos muitas matérias por aí, cada matéria fala um pouco de alguma coisa que aconteceu e, por muitas vezes, isso pode acabar causando até uma confusão na mente da pessoa que está ali ansiosa, doida, para escutar aquela informação para saber daquela informação. Então, a ideia desse vídeo é fazer aqui um resumo simples de toda essa situação, assim como eu vim fazendo em outros vídeos passados para quem já me acompanha no canal, aonde? Num videozinho curto de 5, no máximo 10 minutos e de forma fundamentada, eu vou trazer para vocês aqui todas as informações de forma organizada para que você possa compreender bem tudo que está acontecendo num único lugar, você possa compreender tudo aqui nesse único vídeo, tudo que está acontecendo no concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. E antes da gente começar, não se esquece de dar aquela força para o crescimento aqui do canal. Deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações e deixe aqui seus comentários e sugestões para a gente trocar aquela ideia sadia a respeito desse concurso. Bom, galera, o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal também me interessa por ele porque eu me inscrevi e estudei para caramba, mas acabei desistindo de fazer a prova por outros fatores, mas eu vou aqui falar para vocês. Olha só, fiz aqui um resumo no meu computador, vai estar disponível aqui para vocês na descrição esse mesmo resumo que eu estou utilizando aqui no vídeo. O concurso da Polícia Civil, a gente sabe que tem notícia de fraude. E aí, o que acontece? A gente tem aí informações de que a Polícia Civil abriu inquérito para investigar e eu não achei em nenhum site oficial essa notícia, mas eu achei em vários sites, o que dá um indício aí, um gostinho aí de que provavelmente é verdade. Então, eu achei no site do Renato Saraiva, o Centro de Ensino Renato Saraiva, no R7 e no Gran Cursos a respeito da instauração desse inquérito policial. Além disso, galera, tramita na quarta vara da Fazenda Pública uma ação popular, que é aquela ação que o cidadão entra, prevista na Constituição, por conta de moralidade, ali essas questões que envolvem a administração pública. Essa nação popular foi movida pelo candidato Igor Aquino Nogueira de Souza e ele moveu contra o Sebrasp, contra a Polícia Civil do DF, contra o Distrito Federal e contra a diretora da Escola Superior da Polícia Civil do Distrito Federal. E esse processo, a gente já teve uma decisão liminar na prova de agente, galera, tá bom? É pra prova de agente. Nós tivemos uma decisão liminar dessa prova que aconteceu no dia 28 do 8 de 2021. Nessa ação popular, sustenta-se que houve fraude devido à divulgação de um espelho boneca, né? Antes da divulgação do gabarito preliminar oficial, então suspeita-se que antes do gabarito sair, saiu aí um espelho boneca de todas as questões da prova, justificativa de cada questão estar certa ou errada. Mas também, galera, como argumento principal, as fotos divulgadas, tiradas no dia da prova. As fotos ali das questões da prova que circulou aí em grupos da internet, acredito que de WhatsApp. Aí, olha só, pessoal, essa decisão liminar, ela indeferiu esse pedido porque, pro juiz, não havia um argumento suficiente que ensejassem, né, que tinham indícios ali de probabilidade pra anulidade do concurso. Então, no momento inviável a suspensão do concurso. Pra quem não sabe, a decisão liminar é uma decisão anterior à sentença. A sentença é a decisão que põe fim no processo. A decisão liminar, não. Ela tem bastante força dentro do processo, mas ela não põe fim ao processo, mas ela decide um procedimento ali importante em trâmite, né, ali dentro do processo que ainda continua em trâmite. Então, nesse caso, o juiz decidiu que não era momento pra fazer essa suspensão, pra deferir essa suspensão. Aí, olha só, galera, em consulta ao site do TJDFT. Eu verifiquei que, no mesmo dia que a ação foi distribuída, no dia 30 do mês passado, foi decidir, foi proferida essa decisão liminar. Já teve manifestação do Ministério Público como custos-leges, que é fiscal da lei, e a última manifestação nesse processo, a última movimentação nesse processo foi a publicação, foi informando que foi feita a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico. Foi publicada a decisão, né? Afinal, pra produzir efeitos, as decisões devem ser publicadas. Então, galera, além disso, não houve nova movimentação no processo. É só isso que a gente tem até agora. Eu fiz a consulta pública, tá bom? Porque eu não sou advogado, não tenho acesso a isso, eu sou impedido por conta do meu cargo. Aí, olha só, além disso, galera, teve a nova notícia de um laudo pericial desse grupo que tá buscando a anulação das provas, eles contrataram um perito e o cara é super experto, tem mais de 25 anos na área, inclusive ele é habilitado por diversos tribunais pra atuar como perito nas causas, inclusive pelo TJDFT. E esse laudo constatou, de acordo com informações aí do site Direção Concursos, esse laudo constatou que as fotos foram tiradas de um aparelho celular, em um dos locais de prova, em Águas Claras, se eu não me engano é ICESP, exatamente ICESP, e no horário de realização da prova. Beleza? Além disso, galera, o Sebrásco, ele se posicionou em diversos momentos e ele basicamente disse que ele tá investigando internamente, se ele constatar alguma coisa, com certeza ele não vai hesitar em tomar as medidas judiciais cabíveis, tá ali à disposição da Justiça, se precisarem de informações ele vai contribuir e que por hora é isso, galera. E você vê essas respostas do Sebrásco tanto no site do Gran Cursos como no Metrópolis, vai estar aqui na descrição se você quiser ir lá conferir. E o que eu acho, galera, dessa possibilidade de anulação? Bom, pessoal, é o seguinte, a primeira coisa que eu vou falar pra você é que não tem como dar certeza pra uma pessoa de um processo judicial, pra ninguém, entendeu? A gente só vai saber o que vai acontecer de fato do processo judicial quando ele chegar ao fim, porque pode ser que sim, pode ser que não. Então, quem te falar que tem certeza que vai ser anulado, ou que tem certeza que não vai ser anulado, desconfie dessa pessoa, porque eu acredito que ela pode estar mentindo. Afinal, quem é que vai descobrir o que está passando na cabeça do juiz no momento de proferir aquela decisão? Agora, na minha opinião, eu acredito que existe sim uma hipótese de anulação, existe, na verdade, uma probabilidade de anulação, levando em consideração, por exemplo, o que aconteceu no concurso da Polícia Militar do Estado de Tocantins, o outro concurso, porque o último aconteceu tudo bem, só que pra isso acontecer, o de antes que teve as provas foi anulado. Mas ali o negócio foi mais embaixo, porque a gente estava falando de envelopes lacrados, tiveram questões referentes a celulares também, tá, galera? Então, é uma situação um pouco semelhante, mas quem tomou a decisão de anulação foi o comandante da Polícia Militar. Então, eu acredito que no concurso da Polícia Civil do DF, se for pra ter alguma decisão, vai ser nos autos do processo. E eu acredito sim que existe uma possibilidade remota e agora com essa prova tão rígida que é esse laudo que está vindo aí. Mas não tem como dar certeza, galera, é só a minha mera opinião. Beleza? Então era isso que eu queria falar pra vocês. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.